Oi gente, estou de volta com mais um vídeo. O vídeo de hoje é a resenha desse produto Blush Mulheres Incríveis by Louise Anse. Espero que vocês gostem da resenha. Vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal se não for inscrito, já deixa seu joinha pra não esquecer. Me siga nas minhas redes sociais e vamos lá, resenha do Blush Mulheres Incríveis by Louise Anse. Bom gente, primeiramente né, eu devo dizer que esse Blush foi um super achado. Eu estava na rua comprando algumas coisas, não estava nem procurando o Blush e quando eu passei ele estava no lugar das promoções custando apenas 4 reais. Então eu comprei né, por causa do preço, porque a embalagem que eu achei super fofa e o preço normal dele, pelo menos na loja onde eu comprei, eu perguntei né, a vendedora qual o preço normal. Ela me disse que custa 9,99, mas estava na promoção por 4 reais. Confesso pra vocês que eu comprei por causa da embalagem, que eu nunca tinha visto resenha sobre esse produto, nunca tinha ouvido falar sobre ele e me chamou a atenção a embalagem e eu comprei. É uma embalagem feita com papelão, só que é um papelão grosso, acho que é um cartonado gente, tá vendo que é bem durinho ó, ó o barulho. E vocês abrindo aqui ó, ele tem ó, esse, essa proteçãozinha, tá vendo? Esse plastiquinho de proteção e aqui ó, ele tem um ímã que permite vocês fecharem a embalagem ó, tá vendo? Tem um ímã aqui ó, pra ele não ficar aberto. Eu achei super prática a embalagem e além de linda meu povo, super diferente. E assim é a embalagem do produto. Ele contém 8 gramas e foi fabricado na China. Ele está disponível em 3 cores, que vocês vão encontrar aqui ó, letra A, letra B e letra C. Eu encontrei somente na cor B, se tivesse as outras cores eu compraria, porque 4 reais né, mas no lugar que eu fui só tinha essa cor, a cor B e a cor dela, meu povo, é um rosa bem pigmentado. Ó pra isso, tá vendo que é um rosa isso? Eu não sou boa de cor não, é um rosa, um pêssego, só que é bem, tá vendo? É bem pigmentado. Na hora de aplicar o produto, vocês tem que ter cuidado, que se pesar na mão vai ficar chinelada na cara. Então tem que ter bastante cuidado com a aplicação dele. Meu celular, meu povo, eu gravo pelo celular, eu não sei se vai mostrar a cor né, eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, ele pega bastante produto, vocês podem tirar o excesso. Eu não sei se meu celular vai mostrar, tá vendo? Vocês tem que passar bem de levinho, esfumar bastante, pra não ficar com a chinelada na cara, tá vendo? Bom, gente, como vocês podem ver, tá vendo? Ele é bem pigmentado, eu passei só um pouquinho, já ficou bastante a cor. Eu não sei se meu celular tá mostrando realmente como é que tá aqui, tá vendo? Então, é um produto bom, porém, tem que ser aplicado com cuidado, pra não pesar na mão, pra não ficar uma coisa muito... Ô, meu Deus, ela tomou muito sol. Ele tem um toque macio e aveludado, como vocês pegam no produto. Dá até vontade de ficar aqui, eu já tô alisando ele. Agora, o ponto negativo, meu povo, ele esfarela, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele esfarela... Ah, não vai mostrar aqui no meu celular, não é? Ele esfarela bastante, então, pode desperdiçar um pouco de produto. Mas, em relação aos outros benefícios, isso é o de menos, tá bom? E ele não tem cheiro, eu pelo menos não senti nada de desagradável. Vocês sentem mais o cheiro do papelão do que cheiro Uniblush, vocês não vão sentir. E é super ok o produto, eu amei e super recomendo. Bom, gente, recapitulando, os pontos positivos do produto, ele é efeito mate, é compacto, não tem cheiro, a pigmentação é ok, a embalagem é resistente, é diferente, é linda, é fofa. O toque é macio e aveludado, o produto não tem cheiro nenhum. Vocês só vão sentir o cheirinho mesmo do papelão. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado do produto. Espero também que vocês consigam encontrar no preço que eu achei, que foi R$4,00. Voltei na loja novamente, mas não tinha mais, acabou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês já usaram, tá bom? Então é isso, mil beijos e até o próximo vídeo.